Fala, Mutex, olha só Olha só, chegando assim agora, cara Tem uma coisa que eu quero te perguntar A rapaziada vai ter que concordar comigo Fala, meu querido É, que vai ter que concordar comigo Fazer um churrasco que tu me falou na igreja Ah, pelo amor de Deus Isso aí não tem discussão, tá? Quem entende de carne, não... Mas tu sabe que quem sabe fazer churrasco Faz no espeto, não é velho Deixa eu te falar uma coisa Sabe aonde estão localizadas As 5 melhores churrascarias do mundo No Rio Grande do Sul Não Sabe aonde? Falando sério Não, falando sério agora Não, falando sério Tu vai ficar de cara? É no Japão Você acha que eu gosto dessas porra, velho? No Japão As 5 melhores churrascarias do mundo Não estão na Argentina, não estão no Uruguai Elas estão no Japão E sabe por quê, meu amigo? Por causa não só da qualidade da carne, né? Do aguil que eles têm lá Que é uma das carnes Tem outras lá Kobe Tem umas outras lá Muito top Mas pela forma como eles preparam a carne Pergunta se os japoneses usam espeto pra sacar Não usam espeto pra sacar Então assim, desculpa aí, povo gaúcho Mas... Mas o melhor churrasco do Brasil é aonde? O da minha casa E eu faço E outra Na verdade, o melhor churrasco do Brasil É o churrasco do Papo com o Mamute Que vai acontecer no dia 20 de abril, meu amigo Aqui em Floripa O Luca, vai, Luca? Você vai no churrasco do Papo com o Mamute? Vou Ó, só pra vocês terem uma ideia Eu tive hoje uma reunião Com o churrasqueiro que vai fazer a carne Por coincidência, ele é gaúcho Tava tomando um café com a caneca do Grêmio ainda Na hora que tava na reunião O outro ali, colorado Mas assim, ó O churrasco do Papo com o Mamute, meu amigo Vai ser top de linha Então assim Em termos de churrasco, cara Quem já provou o churrasco que eu faço Não tem nada a reclamar Muito pelo contrário Tu ainda vai provar, Nath Vai ver que eu tô certo Mas assim Mas assim Uma coisa a gente vai ter que concordar Não tem como tu dizer Um espeto é melhor É melhor, cara Se tu gosta de um espeto aí O negócio é teu A gente assar carne Comida Carne assada Se tu gosta é de espeto, Nath Aí eu não me identifico, entendeu? Mas respeito Como eu já falei Outra oportunidade, né, cara Eu dou o direito de tu se manifestar aí Não que eu precise concordar Ah, tem que tomar cuidado O pessoal tá ficando meio mordido aí nos comentários, né? É O negócio de todos Mas é um problema Não eles, não meu Eu não vou me importar Tô dizendo meus ovos Bom dia Bom dia, meu povo Sabadão Hoje sim Vai ter treino Hoje a gente vai dar um jeito De andar Porque tem sol Porque tem sol Meus parceiros Estamos indo lá pro cartódromo dos ingleses Galera já tá lá pra fazer aquele treinão Uma semaninha antes do Superbike Brasil, né? Somos obrigados a fazer aquele treino Já que na semana passada Choveu A gente chegou lá Colocou o macacão E no final das contas Choveu Aí a gente não tem aquela Aquela preparação toda Pra fazer troca de pneu Pra botar pneu de chuva, né? Então Fica um pouquinho mais difícil E aí a gente Não treina quando tem chuva O pessoal até perguntou Ô Mamute Mas por que vocês não treinam Quando tá chovendo e tal? Isso que faz a diferença Como foi a Ayrton Senna Que pilotava na chuva e tal Negócio seguinte, né? Meus amigos Ayrton Senna Pra quem não sabe Era um pobre menino rico, né? Então Quando ele ia treinar Ele tinha um aparato muito grande De Mecânicos Preparadores E tudo à sua mão Pra fazer as trocas de pneu Troca de chassi Troca de tudo que for necessário Pra poder andar Nós já somos um pouquinho Mais humildes Meus parceiros Então A gente Vai pro treino Já preparado Mais ou menos Com De acordo com o que o São Pedro Determina, né? Aquele dia Havia previsão de chuva Mas É... O tempo amanheceu Sem chover A gente foi lá Acreditando que iria secar Até abrir o sol Mas não rolou Então Vamos lá Para os ingleses Agora Fazer aquele treinão E a tarde, meu amigo Fica no vídeo aí Porque hoje Vamos ver um negócio diferente Fica no vídeo aí Porque Vocês vão gostar Valeu? Até daqui a pouco Fala rapaziada Chegamos no cartódromo dos ingleses Galera Tá andando de kart aí E Acho que o Luca Vai vir hoje aí Já falei com Com o Zé ali Do cartódromo O professor da escolinha Pra trazer o Luca Pra começar a andar E é isso aí Agora a gente vai andar Deixa eu mostrar pra vocês A 99 Olha só A 99 Daí a motife Pneusada tá boa Olha aí Coisa linda Vamos acelerar Vamos acelerar Fazer aquele treininho esperto Pra Final de semana A gente andar lá em Interlagos De boas Vamos pro jogo Valeu Valeu Primeira saídinha Top de linha, mas ó Quase que eu beijei o solo Deu uma soltadinha aqui E aí meu amigo O couro quase comeu Mas tá bom, já deu pra soltar bem Vamos pra próxima aí daqui a pouco Tempinho hoje tá excelente Solzinho pegando Calorzinho Aí que é bom Segunda saída Deu boa Fiz um peguinha com o Gão ali Vou falar com ele ali E aí Gão, foi massa? Porra Ah, então eu devo estar nos 46 De 46 baixos ali 45 tá bom Porra Disputando com o Gão ali, cara, foi muito massa Ele deu uma erradinha numa curva, eu passei E aí ficou umas 4, 5 voltas Até eu errar lá na mesma curva no final Legal demais Porra, brincadeira assim Dá um condicionamento Quem nunca treinou em Cartodomo, meu amigo, vale a pena Arruma uma motinha aí e vai pro Cartodomo Porque o treino é pegado Deus do livro, valeu Veio aqui no Cartodomo, né, Lu? É Trouxe a bikezinha Depois nós vamos dar uma banda, né? Vamos botar o Macacão, pra dar uma banda Ó, o Titi Borracha vai com a gente hoje à tarde lá no motocross pra assistir Vamos lá assistir Né, Borracha? Vamos lá, né? Vamos lá falar com o Titi do Cart, que é ir lá junto, mas Só ir lá conversar com ele Isso aí, vamos lá Inserir o Luca na pista, né, Lu? Vai ser nesse cartinho, deixa eu te mostrar Ó, desculpa, como é que é o seu nome, hein? Luca Ô, Luca Luca, o Luca Primeira coisa que a gente aprende é assim, ó Como é que entra no Cart? A gente sempre entra pelo lado de lá, sabe por quê? Porque tem um motor aqui, pode estar quente A gente bota as duas mãos no volante e os dois pés no banco Faz assim, vamos ver As duas mãos no volante e os dois pés no banco Pode pisar no banco Não é igual banco de casa que pode pisar Aqui pode, aí senta lá Vamos ver se alcança na frente Tá quase, olha aí, cara Tá quase A gente vai ter que fazer, já Vou botar uma almofadinha pra ti aí pra você mandar É, ele gosta Ele já anda no simulador do videogame, já? Aí assim, ó É que aqui tá meio alto pra ti A gente vai ter que mudar algumas coisas Mas o volante a gente segura assim, ó Sabe das horas do relógio? Já não Sabe? Sabe quando o ponteiro tá assim marcando 15 pras 3? E com os ponteiros assim, ó É um pouco mais ou menos assim Às vezes um pouquinho pra cima até E a gente vira um pouquinho Ele vira um pouquinho, não vira muito Não precisa virar muito, filho Ele é só um pouquinho Beleza? Vamos tentar andar na terça ou quarta-feira? Qual que é o dia que ele tem equitação? Terça e quinta é salto Segunda, quarta e sexta é rédea Tá, mas você tem que ver o horário aqui é uma hora, né? De aula primeira É uma hora e meia, duas no máximo Tá Então é o tempo que a gente precisa Qual o horário que seria interessante? A tarde? É das duas às quatro Duas às quatro Aí é A gente tem as quatro lá A gente faz das duas às três e quarenta Daí sai daqui e vai pro salto Pode ser Na terça-feira? Na quarta 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 Terça-feira, né Luca? Terça-feira então, né? Luca Legal esse kart do maio, né? É Kart número dois é o que eu vou andar Será que quando você tiver seu kart vai ser que número? É Número um Ah, número um do campeão Tá certo Boa Encerramos os treinos hoje Aqui no kart Caralho É muito kart andando E é isso aí rapaziada Eu não entrei não Dei pra fazer perto de sessenta voltas aí Tá legal Cansei Tá bem quente É isso aí Continuamos o vlog aí Que hoje O dia tá só começando Valeu E aí rapaziada Onde é que a gente veio parar, Luca? A gente vai parar nesse lugar aqui Tchau 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 E aí Luca Diz aí o seu comentário sobre a primeira corrida que você viu Eu vi que o Joãozinho caiu no primeiro Pois é Na primeira corrida que eu superei esse ponto de trás Ele andou bem legal Foi legal não foi aí Boa? Muito legal Legal né Legal pra caramba O moleque recuperou pra caralho Pua foi legal Agora ó Agora vai andar o pessoal de 250 agora Agora é um pouquinho maior né Vamos ver qual que é Muito bem Vamos lá pra apresentação dos pilotos da categoria Vamos lá pra apresentação dos pilotos da categoria Agora é um pouquinho maior né Agora é um pouquinho maior né Pegou no olho Pegou a aba do boné no olho do Luca O Luca quer ir andar na bike elétrica agora né Luca Vamos lá no caminhão ver se é agora Mas a gente vai perder o nosso lugar aqui né Borracha O que você acha? Borracha fica aqui Boa Borracha fica aqui Vamos lá buscar então Vamos lá ver Eu vou lá levar ele pra ver se ele anda nessa categoria ou não anda Vamos lá então Pode botar caixão de som porque a moto não tem barulho Porque realmente as vezes até o pessoal anda e o pessoal fala Nossa quando não tem moto na pista o som está alto pra caramba É que a gente não tem como ficar abaixando e levantando Exato Por que você está bravo? Deixa eu explicar aqui então por que você está bravo O Luca queria andar na MXF elétrica e aí tinha que ter trazido a bike E a gente não trouxe a bike dele né Vamos lá Exatamente Então olha a gente já teve algumas peculiaridades Algumas promoções E essa ai é muito legal É um momento de descontração e valer As vezes a gente até acha que não Uma situação dessa ai pode ser muito bacana e muito grande Infelizmente o Luca está feliz porque ele queria estar participando Mas Eu estava me lembrando A próxima a gente traz Ele não sabia né E ai rapaziada Estou aqui com o meu amigão Fred Quirilos Vai fazer um showzaço aqui no Supercross aqui em Bigosu Fred muitas vezes em Santa Catarina Sempre é bom vir aqui né É bom É bom Fala aí Vamos ver Legal E ai expectativas ai para o show de agora Cara ontem a gente fez um treinão Foi legal para caramba O evento está bem massa Acho que é a volta do Supercross para o Brasil E Santa Catarina é um estado que gosta tanto de motociclismo né Sempre recebe a gente também Então fazer um showzão aqui para a galera vai ser um privilégio Fred tu tens um fã número 1 aqui em Santa Catarina que é esse aqui ó Né Luca Mas apagarão Rapaz ele ficou triste agora porque teve a corrida das motinhas elétricas E ele tem uma E eu acabei não trazendo Porque eu não sabia que ia ter Ah ficou chorando ai Mas está tudo certo Na próxima ele vem Fred muito bom te ver aqui em Santa Catarina Venha mais vezes Você já está convidado para o Papo com o Mamute Já sabe disso Quando ficar numa segunda feira ai apareça E agora a gente vai procurar um lugarzinho para ver o teu show ai Valeu Um abração Fred Valeu Você vai ver ele lá de cima Mas é o dia a ser Ô Luca E aí Agora ele vai fazer o seu salto Fred aí Você ganhou um boné do titio Fred? Olha esse boné do titio Fred 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 E aí seu Felipe Agéi Bom demais? Bom demais Bom demais Mamute agora vai com ele em mototroce Olha por causa do titio Fred Olha por causa de que? Porque eu Ou o Felipe Agéi ele é sacana E aí você não tem esse problema né? Você importa É isso Não mas no caso não Vou andar de Yamaha Andar de Yamaha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Final de semana movimentadíssimo meus amigos Esse foi o vlog de hoje então espero que você tenha gostado Então já vai se inscrevendo no canal vai ativando o sininho aí né Para quando eu colocar vídeo aqui você ser notificado Porque volta e meia eu estou colocando shorts né? Que são os vídeos mais curtos em formato de reels Toda segunda-feira tem Papo com Mamute que é um podcast aqui Duas horas falando de moto, motociclismo e mais uma porção de coisa legal E manda esse link aí para os seus amigos para que eles curtam também o canal aqui E compartilhem com a gente esse mundo que a gente gosta tanto Beleza rapaziada? Um grande abraço Acelera